Neste momento, convidamos a professora Nilma Lino Gomes, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra das Mulheres. Convidamos também à mesa o diretor de Relações Internacionais, CAPES Brasil, professor Rui Opperman. E eu passo a palavra e a condição dos trabalhos ao professor Rui Opperman, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Bom dia a todos e todas. Estamos começando este segundo dia da Conferência Regional de Educação Superior do professor América Latina e Caribe. E temos a satisfação de abrirmos os trabalhos com uma conferência de honra com a nossa professora Nilma Lino Gomes. A professora Nilma é graduada em Pedagogia e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além de doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Cumpriu estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, supervisionado por Boa Ventura de Souza Santos. Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, entre 2002 e 2013. coordenou o Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ações Afirmativas na UFMG. Coordenou também o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas, NERA, e o GT21, Educação e Relações Étnico-Raciais, da AMPED, durante a gestão 2012-2013. Foi também membro do Conselho Nacional de Educação no período 2010-2014, designada para a Câmara de Educação Básica. Em 2013-2014, foi reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a nossa Unilab, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar o cargo mais importante de uma universidade federal no Brasil. Em janeiro de 2015, mais importante, deixou essa função para ser a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o CEPIR, Presidência da República, que, em decorrência da reforma administrativa de setembro daquele ano, foi incorporada ao recém-criado Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, do qual a autora esteve à frente até 2016. Nilma Lina Gomes é uma pioneira engajada, cuja produção é dedicada à relação entre o conhecimento e a valorização do negro e sua emancipação social. A numerosa produção acadêmica da autora coloca em pauta reflexões teóricas sobre relações raciais, formação de professores, diversidade étnico-racial e movimentos sociais. Suas publicações incluem desde livros e artigos derivados de pesquisas de campo e destinados ao público universitário, até narrativas de ficção voltada para crianças e jovens. Acabei de receber um livro escrito pela professora Nilma e sua mãe, a Maria da Glória, e eu disse para ela que não há coisa mais que se possa realizar mais do que escrever um livro, pois há, sim, escrever um livro com a mãe. Como pedagoga, exerce também a ação política, como parte de seu compromisso político-epistemológico de produzir ciência com o foco na emancipação social, preservando o vínculo contínuo entre educação básica e movimentos sociais. Tem interesse nas seguintes áreas de investigação. Diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade étnico-racial, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais. E, por isso mesmo, é, hoje, pesquisadora, bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, o nosso CNPq. Professora Nilma, uma grande honra para nós recebê-la aqui. Muito obrigado pelo convite, pelo convite que a senhora aceitou de vir até aqui e dividir conosco toda essa sua bagagem importantíssima para a conferência regional e para as temáticas que nós aqui estamos abordando. Tenho certeza que a sua mensagem será uma mensagem que agregará muito ao que nós estamos discutindo para o nosso futuro da educação superior na América Latina e Caribe. A palavra está com a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Um bom dia para todas as pessoas. Eu quero agradecer a esse convite, quero agradecer ao meu colega Rui Opperman, professor, reitor da URGS, que foi quando me levou até lá para fazer uma conferência, agradecer pela forma carinhosa, gentil, como me apresentou e agradecer também a cada um e cada uma que desde que eu cheguei tem expressado imenso carinho e reconhecimento por mim. Muito obrigada. Eu quero então que as pessoas aqui presentes se sintam representadas e saudadas nas pessoas de Francesco e Pedro, representante aqui Unesco e Exalc, a Denise Pires de Carvalho, representando a Capes, o Alexandre Brasil, representando a SESU e toda essa organização dessa nossa conferência também, a Andifes, a minha reitora, querida amiga Sandra Goulart, não sei se a Márcia já chegou, mas se não tiver chegado, Sandra aqui representando, e estudantes presentes, movimentos sociais, pesquisadores e pesquisadoras, sintam-se e estão cumprimentados e cumprimentadas nessas pessoas aqui que também organizaram essa grande conferência que estamos aqui realizando, que é fruto de um trabalho, de um processo que vem sendo realizado e que vai nos levar também com discussões e reflexões para a próxima conferência mundial em nível internacional, incluindo outros países e outras regiões do nosso mundo, do nosso Brasil e dos nossos outros países. Bom, então eu quero começar refletindo sobre a diversidade étnico-racial e a educação superior no contexto de integração dos países da América Latina e Caribe, que é o tema que me foi dado, começando então com a reflexão de que essa relação entre a diversidade étnico-racial ou étnica e racial e educação superior nos países da América Latina e Caribe, ela é complexa, não preciso nem dizer, é uma relação multifacetada, nós sabemos. E historicamente essas regiões têm sido marcadas por essa diversidade étnica e racial, com populações que incluem povos indígenas, afrodescendentes, mestiços e outras etnias também que compõem a nossa região. No entanto, apesar dessa diversidade, as instituições de educação superior, muitas vezes, e nós todas e todos sabemos, não refletem adequadamente essa heterogeneidade em sua composição estudantil e corpo docente. E isso pode ser resultado de uma série de fatores, incluindo desigualdades socioeconômicas históricas, discriminação racial e étnica, acesso desigual à educação com qualidade, desde a educação básica, e políticas educacionais, muitas vezes com perfil excludente. Nesses últimos anos, nós temos visto e tem havido um aumento desse reconhecimento da importância de promover a diversidade étnico-racial na educação superior como um componente essencial da equidade e da justiça social. Isso vem crescendo nos diferentes países da nossa região, e muitos dos países da América Latina e Caribe têm, inclusive, implementado programas para melhorar o acesso e a permanência de grupos historicamente marginalizados na educação superior. E essas iniciativas, elas incluem o que no Brasil já vem sendo desenvolvido, mais especificamente a partir dos anos 2000, de políticas de ações afirmativas nas mais diferentes modalidades, como cotas para estudantes negros e indígenas, programas de bolsas de estudo específicas, políticas de inclusão e diversidade nos processos seletivos, composição maior de diversidade nos próprios quadros gestores, e medidas específicas para combater racismo e discriminação dentro das próprias instituições. Porque, como sabemos, a inclusão dos chamados diferentes, com todas as aspas, que diferentes somos todos nós, e iguais em humanidade ao mesmo tempo, essa inclusão, ela mexe com estruturas, e muitas vezes nós não temos internamente normas e medidas que pensem como que as instituições de ensino superior têm que mudar, inclusive nas próprias sanções, quando situações de discriminação e racismo acontecem. Bom, embora haja um crescente reconhecimento da importância de integrar o conhecimento e a perspectiva das comunidades étnico-raciais na educação superior, um dos desafios, devido ao nosso histórico colonial e aos diferentes níveis de desigualdades socioeconômicas dos nossos diferentes países, é que essa presença equânime, e aqui eu quero exemplificar essa diversidade étnico-racial, falando, sobretudo, dos segmentos negros e indígenas, nos cursos de graduação e pós-graduação, isso segue sendo um grande desafio que é acompanhado também de uma dificuldade de inserção não somente dos sujeitos e das sujeitas, mas dos estudos também e pesquisas sobre a realidade e a cultura dessa mesma diversidade que nós falamos. A inserção nos currículos, na pesquisa acadêmica, na forma de promover uma educação superior mais inclusiva e que tenha relevância cultural para todas as pessoas, não somente para aqueles e aquelas que nós reconhecemos que têm sido excluídos desses processos. Então, eu acho também, eu reflito também, de que essas questões, elas nos levam a pensar como que nós, como povos latino-americanos e caribenhos, ainda temos que superar muito a ignorância sobre nós mesmos e a nossa própria realidade. Nos conhecemos ainda pouco. Não é isso? Circulamos pouco. Às vezes, circulamos mais para fora da América Latina e da região do Caribe do que propriamente dentro da nossa própria região. E isso é um fato e, óbvio, afeta a educação superior, afeta a educação, de um modo geral, e suas políticas. Então, eu falo aqui a partir do Brasil, mas eu penso que não deve ser muito diferente essa situação em outros países da nossa região. principalmente o fato de que nossos currículos se inspiram muito mais no formato e em realidades europeias, estadunidenses, em alguns casos, do que nos próprios países, nas nossas histórias, nas nossas realidades locais, com foco nessas populações indígenas, afro-americanas, afro-latino-americanas. Mas não só os currículos. Eu quero chamar atenção também nas nossas categorias de análise, como pesquisadoras e como pesquisadores. As nossas metodologias de pesquisa, como pesquisadoras, pesquisadores, educadoras e educadores. Quero chamar atenção também nos conceitos com os quais nós interpretamos a própria realidade latino-americana, caribenha e o mundo, e a realidade do mundo. Quero chamar também atenção para a nossa concepção de desenvolvimento econômico, nossa concepção de comércio, de relações exteriores, dentre outras. Então, não é por acaso o surgimento do grupo Modernidade e Colonialidade, esse coletivo interdisciplinar de estudiosos dedicados à análise crítica do que chamam das relações coloniais, pós-coloniais na América Latina, cujo um dos seus fundadores, o sociólogo peruano Aníbal Quirrano, e outros e outras, tem sido cada vez mais estudados pelas ciências sociais e humanas, principalmente aqui no Brasil, mas também em outros países da região. Eu quero chamar a atenção de que a base teórica desses trabalhos, ela influenciou e ainda influencia profundamente os estudos decoloniais, pós-coloniais, e tem nos ajudado a contribuir dinâmicas de poder e de desigualdade na região. Mas é importante considerar, e o encontro aqui da Cresma e 5, é um espaço oportuno para isso, que existem produções locais, de intelectuais, de mestres, de mestras, de saberes tradicionais, das comunidades indígenas e afro-latino-americanas e caribenhas, mais diversas, que também fazem a crítica à colonialidade nos seus próprios termos, que podem nos ajudar também a indagar se a integração em termos econômicos, políticos e culturais na América Latina e região, pela qual alguns de nós tanto lutamos, tem considerado os conhecimentos, os valores, as visões de mundo, a sabedoria socioambiental das mais diversas comunidades indígenas, afro-latino-americanas, caribenhas e tantas outras, que na sua maioria são exploradas desde a empreitada colonial. São pobres, que vivem em contextos de desigualdade social e econômica, contextos de violência, de perda dos seus territórios, de exploração econômica das mais diversas. No Brasil, e eu tenho certeza que também em outros países, algumas universidades, elas começam a reconhecer a importância desses sujeitos e dessas sujeitas, e começam a atribuir, inclusive, títulos de doutor notório saber a essas pessoas, o que é um avanço. Mas a pergunta é, será que a educação superior, em um contexto de integração regional, dialoga, se renova com os saberes desses coletivos e desses mestres e mestras, ou apenas lhes dá um título? Mas, uma outra pergunta, será que esses coletivos, esses sujeitos, fazem parte das nossas instituições de educação superior, como docentes, como discentes, como assessores, interferem, por exemplo, nas nossas perspectivas de gestão, chegam a ser reitores e reitoras, chegam a ser ministros e ministras da educação, do ensino superior? Essa é a pergunta. A integração, não basta falarmos, na minha perspectiva, apenas vamos integrar. Eu acho que tem que ter uma especificação de qual integração nós queremos, de qual integração nós estamos falando. E eu entendo que essa integração, ela tem que ser emancipatória. E, para ser emancipatória, ela deverá não somente privilegiar a inclusão dos grupos, dos países, das culturas, dos coletivos, nas estruturas econômicas, políticas, educacionais, de poder, historicamente hegemônicas, mas sim indagar também essas próprias estruturas, percebendo nessas estruturas ausências, lacunas, invisibilização, subrepresentação, justamente dos povos e culturas que precisam ressignificar esse nosso pensamento, essas nossas práticas e a nossa própria concepção de política e integração regional. Será que os países mais pobres, eles são integrados da mesma maneira que os mais ricos? Será que as nossas práticas e políticas de integração reproduzem ainda a ideia de países desenvolvidos, países não desenvolvidos? Essas concepções, elas criam, ou orientam, melhor dizendo, não somente as relações econômicas, internacionais, as relações exteriores, diplomáticas, entre os nossos diferentes países, mas orientam também a educação, as políticas educacionais, os currículos, os programas da educação básica até a educação superior. Ainda nas nossas ações de integração, a povos e culturas que, dentro dos nossos próprios países, vivem processos históricos e severos de exclusão e violência. Mais uma pergunta. Será que a nossa integração, que acontece nas esferas macros dos nossos governos, dos nossos ministérios, inclui a preocupação com essas ausências produzidas nas tensas relações de poder? Porque, quando falamos em integração, ou não integração, estamos falando de relações de poder. Bom, com certeza, essas minhas reflexões acompanham as práticas e as políticas emancipatórias de diferentes países latino-americanos e caribenhos pela ação incisiva da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais emancipatórios, das organizações indígenas, afro-latino-americanas, caribenhas, de mulheres, de pessoas descapacitadas, de intelectuais, de políticos progressistas. Ou seja, todo o impacto que nós temos nas nossas reflexões sobre a integração, integração regional, não vem somente de dentro para fora, mas vem de um tensionamento da sociedade para as instituições, de um tensionamento da sociedade para as próprias universidades e instituições de educação superior. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de que as escolhas políticas dos estados latino-americanos e caribenhos, elas podem acabar fortalecendo ou podem acabar enfraquecendo a própria agenda de integração como parte da nossa política e da nossa política externa. E é por isso que essa ideia que eu trago de uma integração emancipatória latino-americana e caribenha, bem como todas as rações que nós temos desenvolvidos aqui no nosso país, no Brasil, precisa muito ser acompanhada por um controle público da sociedade civil. Nem sempre a educação superior, representada pelas suas instituições, gosta muito do acompanhamento da sociedade civil, não é mesmo? A sociedade civil tensiona, a sociedade civil indaga, a sociedade civil cobra transparência, mas, ao mesmo tempo, é muito salutar quando nós temos sociedades com sociedade, com uma sociedade civil efervescente de organizações políticas progressistas que nos levam para a frente. Porque nós também sabemos que o atual contexto da América Latina e do Caribe têm assistido o crescimento de mobilizações dentro da sociedade civil, conservadoras, muito conservadoras e reacionárias, que, ao invés de instigar as instituições a avançarem, muito pelo contrário, querem retirar aquilo que nós já construímos de avanço emancipatório dentro das instituições democráticas, em especial, aqui falando, dentro das instituições da educação superior. Essa é uma realidade tensa que nós vivemos, não somente no Brasil, sabemos disso, mas também em outros contextos e países latino-americanos e caribenhos. E muitos de nós temos nos encontrado surpresos e surpresas, tal é a violência, a veemência, como esse tipo de organizações têm crescido cada vez mais, não somente na nossa região, mas em outros lugares do mundo. e como há uma transnacionalização, digamos assim, há conservadora e reacionária que tem, muitas vezes, agido como uma forma de simulacro, de uma imitação grotesca, de ações emancipatórias que nós construímos no campo da democratização das nossas sociedades e da democratização do ensino superior. E isso é novo para nós. Nós estamos lidando com essa situação. Por isso, esse momento aqui da CRES é um momento também dessas trocas, dessas aprendizagens, uns com os outros, umas com as outras, porque há necessidade, nesse momento, de um fortalecimento das frentes que lutam por uma integração emancipatória latino-americana e caribenha. Compreendem? Indo além. Eu também quero destacar que essa movimentação que tem criado polarizações políticas muito fortes no nosso país e nos outros países também e no mundo, elas têm trazido, levantado, digamos assim, e mostrado que nós temos muito mais diferenças ideológicas muitas vezes entre nós, inclusive dentro das instituições de educação superior do que imaginávamos. E essas diferenças ideológicas, muitas vezes, elas se articulam, inclusive, com projetos de poder. E esses projetos de poder dizem respeito a focos estratégicos, inclusive na gestão, para tomar, digamos assim, à frente e dar uma condução que não é emancipatória, aquilo que nós arduamente construímos desde o histórico das nossas lutas coloniais e na construção da democracia em nossos países, uma democracia que fica na tensão com esse crescimento acirrado cada vez mais de um capitalismo voraz, de um neoliberalismo voraz, de tantas desigualdades e tantas exclusões. Não só na nossa região, volto a existir. Essa ebulição, basta ligar a televisão, ouvir um podcast mais interessante, acompanhar nas redes sociais para ver que essa efervescência está no mundo. Assim como nós fizemos durante um bom tempo e organizamos uma globalização emancipatória, não é isso? Nós estamos recebendo e vendo agora uma contrarresposta conservadora e reacionária aquilo que nós conseguimos avançar dentro das nossas instituições e nossos países no que diz respeito a uma maior democracia, a luta pela emancipação, a luta pela solidariedade, a luta pela vida, a luta pela sobrevivência digna das pessoas, pela justiça social, a luta pela igualdade junto com a equidade. Basta nós olharmos a nossa própria gramática. Há tempos, quando eu era gestora, reitora também, nós falávamos muito mais de igualdade social, racial, de gênero, mas nós não trazíamos a discussão da equidade junto com a igualdade como nós trazemos hoje. Havia grupos que já faziam essa discussão, mas ela não era algo que entrava na nossa gramática como uma concordância nossa para olhar a sociedade, olhar as suas instituições e mais, trazer essa discussão da igualdade e equidade para a educação superior. Ela ficava ainda muito restrita à educação básica, mas na educação superior essa discussão é muito recente para nós. E eu penso que não é recente só para o Brasil, é recente também em outras regiões, outros países da nossa região. E só se tornou hoje uma bandeira política, uma narrativa política para nós e todos os outros, porque há luta social, porque há efervescência social. Caso contrário, não teríamos isso. Então, o que eu quero chamar a atenção é de uma articulação entre essas diferentes lutas e não uma disputa entre essas diferentes lutas e sujeitos e sujeitas. O que vemos hoje no mundo exige de nós uma capacidade de abertura e de diálogo, de articulação entre as frentes, que eu vou considerar aqui, frentes emancipatórias e progressistas, muito mais do que nós tínhamos ou necessitávamos há alguns anos, que já se passaram. Bom, seguindo na minha construção, da minha análise, eu quero trazer para a gente a reflexão sobre essa integração dos nossos países da América Latina e do Caribe, que ela irá inevitavelmente, terá que, inevitavelmente, considerar essa histórica diversidade que existe na nossa região. E essa diversidade, ela é regional, ela é cultural, ela é econômica, ela é política, ela é de raça, ela é étnica, ela é de gênero, ela é de diversidade sexual, ela é das pessoas descapacitadas, ela é de geracional. Então, focar a diversidade étnico-racial não significa desconsiderar que ela se dá nesse contexto mais amplo da diversidade. E não dá para nós considerarmos esse contexto mais amplo da diversidade sem também considerarmos as desigualdades e as formas diferenciadas como essas desigualdades acontecem nos nossos diferentes países da região. E esse é o nosso desafio, entender os pontos-chave comum de uma integração emancipatória e as especificidades de cada país e as especificidades da própria diversidade, quais são os troncos, os eixos comuns, e, ao mesmo tempo, reconhecendo as nossas particularidades históricas, econômicas, culturais, políticas, etc., pensar que tipo de educação superior precisamos hoje, no século XXI. Qual é? A educação superior que precisamos hoje, no século XXI, para a nossa região. a nossa região tem muito a ensinar para o restante do mundo, mas nós precisamos de uma maior articulação entre nós mesmos, reconhecendo os nossos próprios saberes e conhecimentos para que a gente possa, então, socializá-los também com o restante do mundo. E acho que essa é uma questão nova que vem para nós, porque nas lógicas mais de excelência acadêmica, o que a gente mais vê é uma certa disputa, não é isso? Quem se destaca mais? Quem produz mais? Não é isso? Quem é mais cientista do que o outro? Qual é mais ciência do que o outro? Já pensaram que discutir uma integração emancipatória nos coloca diante de um próprio questionamento sobre a concepção de ciência que tem permeado as nossas próprias instituições? Como pensar que é ciência também que pode ser equiparado à ciência conhecimentos de mestres e saberes indígenas? Como pensar? Como pensar que nós podemos formar cursos de pós-graduação em que nós tenhamos mestres e mestras juntamente com doutores e doutoras 1A aqui no Brasil, da nossa classificação da Bolsa de Produtividade, e que tenhamos estudantes diversos também em raça, etnia, gênero, descapacitar, diversidade sexual, trabalhando dentro de uma sala de aula, trabalhando em laboratórios de pesquisa, no campo das tecnologias, no campo das exatas, as ciências chamadas duras, no campo da energia nuclear? Vamos pensar assim? É possível? Não é impossível. Mas qual é o caminho que nós vamos traçar? Eu acho que essas são reflexões que a discussão sobre a diversidade étnico-racial na integração latino-americana e caribeia nos traz. E isso não é uma utopia de a professora Nilma. Não é. Eu acho que, quando nós olhamos para as nossas realidades, vamos encontrar muitas lideranças que já passaram por aqui, deixaram seu legado, outras que estão atuando nesse momento, que também têm esse tipo de utopia. E se nós formos olhar as instituições que hoje nós estamos, para as instituições que nós estudamos, não é mesmo, Rui? A URGS de antes, a URGS de hoje, vamos pensar assim, a UFMG de antes, a UFMG de hoje, quantas mudanças também nós já conseguimos fazer e quantos impactos nós mesmos já nos indagamos sobre as concepções de ciência, de conhecimento científico, de saberes, de sujeitos que nós já avançamos. e avançamos não somente porque elaboramos, e sabemos elaborar, estou num público que elabora muito bem, mas sabemos porque esses sujeitos e essas sujeitas começam a chegar e ficar entre nós. E começam a chegar nas mais diversas realidades dos países aqui representados, começam a chegar por direito, e não por concessão. Isso faz toda a diferença. estar daquele espaço, produzindo conhecimento, disputando espaço de gestão, etc., etc., por direito, é muito diferente do que ser uma concessão que eu integro alguns e não entrego outros. Esse é o diferencial. E é nessa relação entre os diversos que nós vamos aprendendo mais sobre a própria diversidade. e nós vamos aprendendo mais sobre a própria igualdade. E nós vamos aprendendo mais sobre a democracia na educação, na educação superior. E vamos aprendendo mais sobre a equidade e o quanto ela é salutar para avanços democráticos. Ao mesmo tempo, vamos aprendendo também o quanto tudo isso que é salutar para o campo democrático não o é para o campo reacionário, para o campo conservador. E que esse perfil mais diverso que nós estamos falando aqui de América Latina, integrada e Caribe integrados, pensando como foco na educação superior, não é necessariamente o pensamento de todo o grupo que quer trabalhar, atuar na educação, na educação superior e das suas políticas. E isso nós temos que ter uma nitidez política sobre essas questões, política e epistemológica. Muito bem, caminhamos, ainda tenho tempo? caminhando, eu quero chamar a atenção de que muitas vezes grupos conservadores reacionários usam também o discurso da integração. Mas quando fazem, fazem na tentativa de enganar, digamos assim, os menos atentos e as menos atentas. Trata-se de um discurso falacioso, pois o que propõe é a dissolução dos laços de solidariedade, o individualismo, fundamentalismo de mercado e no Brasil temos vivido também o fundamentalismo religioso, junto com o de mercado, não só no Brasil, mas aqui está muito forte. Pregam também a heteronomia do poder político, a concentração pelos estados com maior poder econômico da decisão dentro do próprio contexto da integração, dentro do próprio território nacional e na região, bem como pregam a subjugação dos interesses nacionais aos interesses estrangeiros, aos interesses capitalistas, aos interesses das grandes corporações transnacionais. E a isso vai se somando também uma tentativa de neutralização desse debate tão forte que fazemos aqui. Também se tenta e acontece não só essa neutralização dos debates, como acontece também a perseguição de lideranças, de lideranças políticas, individualmente ou de coletivos, perseguição de movimentos sociais, de movimentos indígenas e suas lideranças, assassinatos e mortes, nós temos acompanhado isso, a violência é muito forte, de setores e lideranças afro-latino-americanas, carimbenhas, que são contestatórias e que vão na contramão desses ideais de direita, de extrema-direita, capitaneados pela mídia hegemônica hoje, pela injusta injustiça, eu costumo dizer assim, de juízes, de procuradores, de tribunais. E essa situação toda, ela leva os estados a implementar o que todos e todas nós sabemos aqui, políticas duras de austeridade fiscal, em detrimento de políticas redistributivas e principalmente das políticas de ações afirmativas. E eu penso que essa é uma realidade que nos atravessa. Talvez, e aqui eu quero propor, a educação, e em especial a educação superior, poderá ser um dos caminhos apontados para a construção de experiências significativas de integração regional que tragam temas, preocupações, proposições de diferentes países, guardando as nossas particularidades históricas, sociais, políticas, econômicas, linguísticas, étnicas, raciais, e ao mesmo tempo entendendo onde podemos construir aproximações, onde podemos nos fortalecer como região, enquanto o Sul, enquanto cooperação Sul, ressignificando o que já fizemos até hoje sobre essa cooperação Sul, nessa construção de igualdade, equidade, diversidade nos nossos diferentes contextos. Eu sei que é desafiador, ninguém precisa me dizer, mas não é impossível, é isso que eu quero chamar a atenção. Para isso, nós temos, então, que nos conhecer um pouco mais e pensar quais são essas estratégias para que nós nos conheçamos um pouco mais. precisamos de construir, por exemplo, formas de intercâmbio acadêmico e cultural que envolvam discentes, docentes, movimentos sociais e culturais, ações de internacionalização latino-americana e caribenha entre as nossas instituições de educação superior, estágios docentes, estágios discentes, inter e entre as próprias universidades, a fim de que nós conheçamos melhor essas nossas realidades, essas nossas culturas, os nossos projetos tecnológicos, educativos, nas mais diversas áreas, para que nós entendamos a importância das artes, a importância da justiça, a importância da saúde, entre outros. E eu entendo que esse também é um dos objetivos de encontros como esse, que é a CRES, mais cinco, e a próxima conferência que se avizinha. Mas, nada disso se faz sem posicionamentos políticos e sem orçamento. Precisamos de orçamento digno e posicionamentos políticos. Não basta apenas termos um bom posicionamento político e não temos as condições para efetivá-los. Isso implica brigas internas, disputas, discussões internas, dentre os nossos próprios países e instituições. Isso implica também saber quais são os países da região, que estão em condições, inclusive, de fazermos essas disputas, porque sabemos que há governos autoritários na nossa América Latina e Caribe que não permitem, inclusive, que debates como esses aconteçam. Então, implica em uma outra esfera de resistência, mas onde é possível esse diálogo tem que ser travado cada vez mais. E, nesse sentido, eu penso que esse posicionamento político de cada um e de cada uma não é só enquanto instituição, mas é também o nosso posicionamento como cidadãs e como cidadãos nos outros lugares onde estamos. Nós precisamos retomar e apoiar com força governos progressistas, pois essa ascensão desses governos, particularmente na América do Sul, foi que deu um grande impulso a uma outra perspectiva de integração regional que vivemos há alguns tempos e que dela nós estamos fazendo essas discussões aqui hoje. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de que essa perspectiva de diversidade étnica-racial e de integração emancipatória não é romântica de forma alguma. Muito pelo contrário, ela é comprometida politicamente com a transformação social. Ela não é aquela que faz parte de grupos que usam uma retórica da integração, uma retórica da diversidade, mas que, na realidade, a ação não é uma ação democrática e avançada. A educação, mesmo nas mais várias tentativas de ser capitaneada pelos setores conservadores e reacionários, ela é considerada por todos nós e ela é vista por todos nós como um meio, um caminho, uma importante chave de conhecimento, de formação de um pensamento crítico, de emancipação das mentes, porque é muito difícil você aprisionar o processo educativo. É muito difícil você aprisionar o processo educativo em campos conservadores e não ter ali espaços de respiros emancipatórios. Vivemos isso aqui no Brasil durante muito tempo, na ditadura militar, vivemos isso nos últimos quatro, seis anos aqui no Brasil, e uma das referências que nós temos no nosso país são os ensinamentos que Paulo Freire nos deixou em momentos muito duros de ditadura, de uma concepção libertadora, emancipatória de educação, que atravessa, desde a educação básica ao ensino superior, que nos inspira até hoje. Então, é possível. E aí eu quero chamar a atenção de que é também preciso transformar nesse embate, e é uma disputa de pensamentos, de conhecimento, de concepções, as próprias concepções conservadoras de integração e de educação superior e de diversidade, que se alastra também entre nós. Então, eu quero chamar a atenção mais uma vez que para que essa perspectiva emancipatória avance na América Latina e no Caribe, faça necessário que temas como desenvolvimento econômico, infraestrutura, investimento, tecnologia, integração energética, paz, também a eles agreguemos, dando a devida importância às questões da diversidade étnica e racial latino-americana e caribenha. E por quê? Porque para entender um território tão diverso em vários aspectos como o nosso, nós não podemos nos esquecer de que o povo, nós, povo latino-americano e caribenho, é também constituído de coletivos diversos, étnica e racialmente, e que muitos dos desafios de superação das desigualdades, da pobreza, de garantia da universalização da educação básica e a entrada e a permanência na educação superior e da própria consolidação da educação superior vividos em nossa região, não podem ser pensados sem considerarmos que sobre os coletivos, principalmente indígenas e afro-latinos e caribenhos, se impõe uma situação de serem ainda os que mais sofrem. Então, caminhando para o fim, eu quero destacar que me interessa aqui, junto com vocês, nessas reflexões aqui colocadas nessa conferência, que nós continuemos fazendo parte das nossas reflexões sobre a educação superior em nossos países, tendo como exemplo a construção de políticas em prol da inclusão e da democratização e da emancipação de alguns desses coletivos. positivos. Posso dar alguns exemplos do Brasil, conversávamos há pouco, Denise, Rui e eu, de experiências que a CAPES tem tido, o CNPQ no Brasil, o Ministério da Educação, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, só esses ministérios já implicam uma reconstrução e uma criação que tivemos no Brasil a partir das últimas eleições de 2022, porque de 2016, do impeachment da professora, professora, fala em professora toda hora, da presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita, até as últimas eleições, nós vivemos períodos muito duros no nosso país, vocês acompanharam, junto com uma pandemia que alastrou-se pelo mundo, e é só essa retomada democrática a partir das últimas eleições que nós estamos revigorando uma outra concepção, não só de reconstrução democrática, como de educação básica e educação superior. Nós, então, numa articulação, temos hoje projetos como Caminhos Amefricanos, que têm como objetivo uma internacionalização sul-sul. Nós temos um programa de formação de professores, que é o PARFOR, chamado PARFOR da Diversidade, com uma série de ações vindas da educação básica de professores, de formação de professores, para focos como educação escolar indígena, educação do campo, quilombola. Nós temos hoje, na Advocacia Geral da União, um programa chamado Esperança Garcia, que é bolsas para a formação de pessoas que cursaram o direito, mas que não têm as condições ainda para se prepararem para cargos públicos da advocacia pública. nós temos hoje no Brasil também mais um outro, que é a própria reconstrução de uma secretaria dentro do Ministério da Educação, que visa as questões da diversidade. Nós temos também no Brasil, estou dando exemplos para vocês verem, de políticas, e políticas que podem se articular com tantas outras que nós podemos fazer. Temos lei de cotas, como já sabem, para concurso público, para as universidades públicas, cotas para indígenas, pessoas negras, pessoas descapacitadas, temos ações voltadas para as mulheres, ou seja, nada disso é construído só a partir de 2022. Isso é fruto de uma efervescência histórica da sociedade brasileira. Algumas políticas são retomadas, por isso eu digo que um terreno democrático, ele é extremamente importante para que nós possamos ter um outro tipo de integração emancipatória na América Latina e no Caribe, principalmente considerando a diversidade étnica e racial na educação superior. E eu termino dizendo o seguinte para vocês, isso tudo nos ensina que a diversidade étnico-racial como um dos elementos da integração latino-americana e carimbenha, ela precisa de ares democráticos, precisam de um Estado democrático e de direito para serem realizadas e enraizadas e essa é a nossa luta como região. É uma luta de cidadãos e cidadãs nessa região. É ou não é? Indo mais além, isso torna a nossa tarefa na educação superior ainda mais responsável ainda. Com a mudança social, com a equidade e com a nossa intervenção de forma emancipatória no mundo em ebulição que vivemos. coloca a educação superior e todas as suas áreas do conhecimento, currículos, assistência social, pesquisa, extensão, ensino, internacionalização, discentes, docentes, técnicos, reitores, reitoras, ministros e diversas instituições diante do compromisso de, com as nossas ações, com as nossas articulações, lutar para trazer mais dignidade para a sociedade, em especial para os sujeitos, para sujeitas diversas, tratados como desiguais nessas tensas relações de poder. Coloca-nos ainda diante do compromisso com a superação do racismo, do machismo, do patriarcado, da LGBTQIA+, e da filosofobia, do capacitismo e a superação do sofrimento humano em nossa região. Um compromisso com a paz. Um compromisso com essa paz tão necessária nos mais diversos lugares do mundo, hoje, principalmente, no qual as pessoas, civis, crianças, mulheres, famílias inteiras, vivem sobre a violência. A violência simbólica, a violência do Estado, a necropolítica, nos dizeres de Achille Mbembe, e a violência da guerra. Nós precisamos, urgentemente, de que o mundo se posicione pela solidariedade, pela vivência dos direitos e pela paz. Muito obrigada. Professora Nilma, muito obrigado por essa aula, uma aula magna, uma aula magnífica. Parabéns. Obrigada. 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 Nós agradecemos a presença de todas e todos, convidamos para o Coffee Break, que será servido no piso 1. do Rankabil. Obrigada. Russia.